Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um outro vídeo dirigindo, eu gostei, fica mais fácil e rápido. Hoje nós vamos falar sobre por que tirar a residência fiscal do Brasil e colocar no Panamá. Por que eu gosto tanto do Panamá pessoal? Eu gosto muito dos países que cobram imposto só territorial. O que é isso, imposto territorial? São países que focam só em cobrar impostos dentro do país. Eles não ficam pensando em taxar o indivíduo que faz dinheiro fora do território. Por isso que é imposto territorial. O Brasil é um dos países que cobra impostos mundiais. Por exemplo, se eu sou brasileiro e eu tenho minha residência fiscal no Brasil, eu tenho que pagar impostos de tudo que eu ganho fora do Brasil, certo? Então, se eu tiro a minha residência fiscal do Brasil, eu dou saída definitiva do Brasil, isso vai me exigir que eu possa só ficar até 180 dias, mais ou menos, no Brasil por ano. Isso vai te deixar que você visite todo mundo, que você vá nos churrascos, vai torcer no time de futebol, vai fazer tudo o que você quiser, certo? Não dá pra ficar reclamando, dizendo que você vai ficar sentindo saudade, que vai ser horrível e tal. Não. Com um voo aí de seis horas de São Paulo, sete horas no máximo, você vai estar na cidade do Panamá, você vai colocar sua residência fiscal no Panamá, você vai falar com a gente, vai fazer uma consulta inicial comigo, eu vou ver todas as suas necessidades, vou ver se é isso mesmo que é bom pra você. Na segunda consulta, nós vamos falar com uma advogada de imigração e tributária lá do Panamá, e ela vai passar tudo o que você precisa saber, e quais são os custos, etc, pra você abrir uma empresa no Panamá, ou pra você investir num imóvel, qual o caminho melhor pra você tirar a sua residência fiscal lá, primeiro provisória e depois a permanente, certo? Você fica dois anos com a provisória e depois a permanente. Você vai começar a pagar o seu imposto de renda no Panamá, certo? Não vai mais fazer o seu imposto de renda no Brasil, porque você deu saída definitiva do Brasil. Dando a saída definitiva do Brasil, você não faz mais imposto de renda, o seu contador não vai fazer o imposto de renda, porém, você vai ter que fechar as suas... A maioria das contas no Brasil, contas de banco, não aceitam o estrangeiro, você vai ter que fechar tudo. Se você quiser ter uma conta de banco de pessoa física, eles cobram bastante, a maioria dos bancos cobram bastante, você tem que fazer uma pesquisa e ver os bancos que aceitam. Tem banco que cobra mil reais aí de taxa mensal pra você ter uma conta. É melhor você nem ter a conta, né? Você vai precisar de uma pessoa que tenha procuração sua, né? Um procurador, uma pessoa que tenha uma procuração, né? Um responsável por você no Brasil pra responder tudo, né? Processo, alguma coisa, assinar documentos, que fique no Brasil responsável por você, certo? Uma procuração com todos os poderes. E aí você vai poder colocar sua residência fiscal no Panamá. E lá no Panamá você vai abrir uma empresa. E essa empresa, se você fizer dinheiro dentro... Ela pode atuar em todos os ramos, né? Se você fizer dinheiro dentro do Panamá, por exemplo, sei lá, se você tiver uma pousada, por exemplo, dentro do Panamá, você vai pagar imposto, né? Eles taxam bastante as pessoas dentro do Panamá com mais impostos sociais, né? Quando você tem funcionários e etc. Se você não tiver funcionário e não tiver um hotel dentro do Panamá, uma pousada, o que eu indico você fazer não, não ter isso. Se você abrir uma empresa com um curso, por exemplo, digamos um curso, ou uma consultoria, que nem eu tenho, uma consultoria, e você tem clientes fora do Panamá, fora, por exemplo, clientes brasileiros. Uma empresa no Panamá, você vai pagar zero de imposto. Zero, porque o Panamá não quer saber do dinheiro que você faz fora do Panamá. Entendeu? Então, se você atuar com, por exemplo, a Hotmart, ou Eduz, ou Monetize, por exemplo, essas empresas, você abrir uma empresa e colocar o seu curso nessas outras empresas, você vai vender mundialmente, você vai ganhar o seu dinheiro na empresa do Panamá e você não vai pagar impostos, porque lá não cobre impostos desse jeito, não precisa nem fazer o imposto de renda, certo? E tem mais, você não precisa viver no Panamá. Você não precisa viver. O Panamá não quer saber se você vai ficar vivendo lá. Você vai ter a residência, você vai poder ficar quanto tempo você quiser. Você tem o direito, você tem a carteira de identidade, você pode tirar uma carteira de motorista, você pode viver lá full time, né? O tempo todo, 365 dias por ano. Porém, você não precisa. Você pode viajar, você pode viajar para qualquer lugar do mundo e voltar lá no Panamá a cada dois anos por uns dias. Só para passar lá um tempinho para o governo saber que você está lá. Só isso. Você pode fazer isso. Então, eu acho que é ótimo para quem tem empresas de consultoria e curso e que quer viver aí conhecendo o mundo. Então, pessoas mais jovens, de 30, 25, 30, 40 anos, que quer aí continuar trabalhando remotamente, pode viver... E aí, isso a gente faz na consultoria. Você pode viver passando até três meses ou seis meses, dependendo do país, como turista em cada país. Tem país que aceita até um ano como turista. ou tem países que te dão visto de estudante para você ficar um ano, dois anos. Então, você tem a residência fiscal no Panamá. Você está registrado lá com tudo direitinho. Isso é muito importante no mundo de hoje. Você vai estar vivendo em outros países como turista, como estudante, ou até outras residências fiscais que te permitam, por exemplo, visto de norma digital ou algo assim, que te permitam você ficar em outros países, como Estônia e entre outros países. E você vai poder fazer isso. E ainda por cima vai poder voltar no Brasil todos os anos e ficar até 180 dias no Brasil. Olha só, você tem todo esse arcabouços e todo esse planejamento, esse esquema, que você ainda volta no Brasil. Quer ficar um mês? Quer ficar dois meses? Quer ficar um mês sim ou um mês não? Volta no Brasil, fica lá com o pessoal, não paga impostos. O problema não é que o Brasil cobra mais impostos, não é sobre a renda, né? É sobre o consumo. Você vai acabar indo lá no Brasil e vai comprar as coisas e aí vai gastar mais em consumo. Sendo que se você comprar as coisas, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui na Flórida, você vai gastar menos. Então o que a gente faz? A gente faz um planejamento no qual você vai estar com a residência fiscal no Panamá, vai ficar viajando pelo mundo e quando você quiser comprar as coisas, você pode ficar aqui na Flórida. Panamá e Flórida são três horas só de viagem de avião. Então você vem aqui na Flórida, você pode passar até quatro meses por ano na Flórida sem se tornar um residente fiscal e utilizar o seu visto brasileiro. O passaporte brasileiro não é ruim. se você comprovar que você tem income, né? Que você tem renda, você pode passar o tempo que você quiser aqui nos Estados Unidos até quatro meses por ano para não virar um residente fiscal americano, certo? Não importa o carimbo que eles dão de seis meses, viu? Você tem que fazer o planejamento correto e ficar até quatro meses aqui na Flórida. Portanto, eu indico o Panamá como uma ótima opção. Existem outras? Existem. Mas o Panamá é um país que usa dólar, é um país extremamente acessível, muito barato. É um país barato. É um país que tem um custo de vida praticamente parecido com o do Brasil, só que utiliza o dólar. Você vai ganhar dinheiro pelo mundo em dólar, vai gastar lá no Panamá, se você quiser morar no Panamá, em dólar sem pagar impostos, certo? Você vai ter a sua conta no Panamá, vai poder deixar ela em dólar e vai poder investir também, se você quiser, em imóveis no Panamá, que eu indico muito. É um país que ainda é barato, que se você comprar em imóveis, vai valorizar. E, bom, tem diversas coisas aí que a gente pode falar sobre o Panamá que eu vou falar mais é na consulta, né? Então, se você quiser saber mais, agende uma consulta comigo, brasileirossemfronteiras.com.br Saiba mais ali. Você vai agendar a primeira consulta, tá? É comigo para eu analisar a sua vida e ver se é isso mesmo. Depois dessa consulta, se for isso mesmo, a gente passa para a consulta com a advogada de imigração e tributária do Panamá, certo? Aí são duas consultas, primeiro para uma, depois para a segunda fase. Se não for isso, o melhor para você, a gente passa para outros lugares, seja Portugal, aqui na Flórida, ou a gente faz um planejamento tributário internacional. Nós temos vários caminhos dentro da consultoria, certo? Então é só entrar no site brasileirossemfronteiras.com.br E esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse vídeo vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.